Falta um mês para o Enem e com certeza você já estudou todos os conteúdos que tinha que estudar. É verdade ou não é? Ainda assim, mesmo você sendo esse estudante exemplar, seria muito interessante que durante este mês de outubro você revisasse os conteúdos mais importantes, aqueles que são mais cobrados na prova do Enem. Mas quanto custa? Porque eu quero estudar, mas eu não tenho dinheiro. É o seguinte, não custa nada, é de graça, porque você vai estudar aqui mesmo no canal do Se Liga Nessa História. É o seguinte, a Universidade Paulista, a UNIPE, que está presente em todo o Brasil, em mais de mil polos, nos convidou para organizar uma estratégia de estudos durante o mês de outubro. Uma estratégia de estudos para você. Como isso vai funcionar? Primeiro você precisa saber que essa estratégia de estudos irá te atender em duas disciplinas, História e Sociologia. Aliás, no dia 26 de outubro, anota aí na sua agenda, uma semana antes do Enem, lá no canal do YouTube Edu, teremos um mega evento, um aulão, com todas as disciplinas, com professores de todo o país. Coisa fina. E neste aulão, o professor Walter vai ministrar uma aula de Idade Média, aquela produção boleudiana que você já conhece. E a professora Renata, de Sociologia, vai ministrar uma aula de Materialismo Histórico, conceito clássico da Sociologia que pode aí aparecer na sua prova. Voltando para a estratégia. Este vídeo aqui, ele abre uma playlist com um tantão de vídeos de História e Sociologia que tratam dos temas mais cobrados no Enem, nas disciplinas de História e Sociologia. Então vamos fazer o seguinte, nessas quatro semanas que faltam para o Enem, todo dia você vai assistir uma videoaula dessa playlist, certo? Então, acordou? Já manda um vídeo do Se Liga Nessa História no café da manhã. Aí você assistiu a videoaula, faz uma análise do quanto este conteúdo, do quanto o tema dessa aula está claro para ti. Tenta resolver exercícios que tratam do tema da aula, certo? Agora, uma coisa muito importante, eu sei que dá vontade de maratonar o conteúdo de Ciências Humanas, mas nessa reta final é muito importante você dividir o seu tempo. Então, assista aí a aula dessa playlist, mas depois reserve um tempo para estudar as outras disciplinas. Falta só um mês? Sim, falta só um mês. Mas em um mês dá para aprender muita coisa. Daqui um mês você vai saber de um monte de coisa que hoje você não sabe. E isso é maravilhoso. Conhecimento é um tesouro, é uma riqueza que ninguém pode tirar de ti. Por isso, nós desejamos para você bons estudos.